Olá! No programa de hoje eu vou mostrar pra você as novidades do Alto Verão Bob Store. Pra você que perdeu o lançamento de coleção, selecionei algumas das apostas em linha festa e férias e as tendências pra um verão seguindo o estilo borrochique da marca. Além disso, você confere o que rolou no Fashion Day, evento que reuniu blogueiras nacionais em um dos espaços mais sofisticados do condomínio The Euro Royal, um ambiente recheado de estilo. Se tem algo que encanta qualquer mulher, são as joias. Conheça a tradicional Diz e Diz e as novidades em pedras e metais preciosos pra essa temporada. Além, é claro, dos eternos clássicos que nunca caem de moda. No quadro Preta Portê, o desfile que aconteceu no Fashion Day, com moda praia, looks casuais, tendências pras festas de fim de ano. In, moda e comportamento com mais conteúdo. A Bob Store apresenta duas novidades pras festas e férias do final do ano. Desenvolveu uma coleção com o foco no alto verão. E pra coroar a novidade, preparou um guia de festas e férias, com dicas de viagem e comportamento. A coleção High Summer da Bob Store é composta por looks pra antes e depois do pôr do sol, passando por um almoço especial e chegando até a noite, com peças que acompanham o ritmo elevado da estação e que possam estar em todo momento em suas férias. O mix and match necessário pra encarar a estação inclui propostas nem muito descontraídas, nem pouco elaboradas. É, na verdade essa época é a melhor do ano, né? Claro, são as festas que a gente espera o ano todo. Aqui dentro da loja a gente tem várias peças específicas agora pra essa época. Uma delas é um vestido todo em chifão de seda. Ele é todo bordado com uma pedraria em prata envelhecida, né? E ele vem com um forro em seda, então não é um tecido que é quente. Pode ser usado até na praia, dependendo do lugar que você tiver. Com uma rasteirinha legal, um salto. Então é uma peça super especial da nossa coleção. Outro vestido que a gente tem também, que veio até não só o vestido como uma regato, shorts e a saia, é o guipir, né? Que é, querendo ou não, uma renda mais sofisticada e ela também cabe em qualquer ocasião. Com propostas para todas as ocasiões do verão, a Bob Store pensou direitinho nas suas férias. Tecidos leves, frescos e suaves em shapes arrebatadores nos tons da natureza, como o verde, o azul, a areia e o laranja sunset. Estão focando bastante agora pro que a gente procura. Como o nosso clima é muito tropical, né? Então realmente é praia, normalmente as férias de nós, né? Dos brasileiros. Então realmente a gente vai ter muitos shorts, jeans, coloridos também, vestidos mais fluidos, vestidos longos, que também vão estar chegando, né? Sem contar os acessórios também. Além de sugerir composições entre as peças da coleção, um guia foi lançado com editoriais de beleza, com passo a passo pra fazer a make em casa. Um deles, baseado no aspecto natural e bronzeado, que acompanha o tom de pele da estação. O outro, Golden Night, traz mais luz e mais brilho para as festas. Tanto nas revistas como nesse catálogo, eles sempre colocam sugestões onde o nosso público realmente procura e passeia e fazem viagens. Até nesse catálogo eles estão falando sobre a Grécia, né? Então pra tornar uma coisa mais atraente, realmente fazer com que a mulher não fique só focada na moda ou em ver roupas, pensando só na parte comercial realmente, né? Mas trazendo matérias, novidades. Sempre tem muita coisa interessante nas revistas, inclusive no catálogo também. Na prática, você acorda e está pronta pro dia todo. No almoço, apesar das altas temperaturas, como estar confortável e bem vestida, e quando você vai à praia, saídas e caftans longos, coloridos, também servem. Daqui pra noite, as festas não param. A Shabob Store está dando ênfase ao alto verão, fazendo um catálogo especificamente pra isso, pra essa época. E ela está se baseando bastante nas festas, que todos procuram bastante, e roupas pra férias, que seria muito short, t-shirt, né? Saídas, vestidinhos, vestido longo. Uma sugestão de quem vive Bob Store, eu queria que você destacasse a sua peça, desejo agora dessa coleção, então. Olha, eu vou ficar com o vestido bordado, que ele é maravilhoso, acho que ele está realmente... As peças em branco, né? Que são pra final de ano, que vieram em guipir, tanto vestido como saia, e a blusa, eu acho que é o must have, realmente, dessa coleção de alto verão. No próximo bloco, tudo sobre o Fashion Day, e um papo entre blogueiras. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça! Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglo-londrinense.com.br Para mais informações, 3375-7555. Legenda Adriana Zanotto O張 creative Classroom LIMITO LIMITO S As blogueiras Helena Lunardelli do blog Jeito H, Maria Bernardes e Marina Chandó do blog Ask Me se encontraram em Londrina para o Fashion Day, que aconteceu durante a mostra Casa e Decore. Vem ver! Boa música, companhia e um cardápio assinado por chefes renomados. Tudo isso em um ambiente dos mais sofisticados de Londrina. O Fashion Day agregou o que há de melhor em um único ambiente, sob o comando da empresária Manuela Moreira Lima, à frente da Manu Boutique, que buscou aliar os melhores parceiros para a realização do evento. Que é trazer não só um destino, mas uma tarde de luxo para as mulheres de Londrina. Onde a gente possa estar se reunindo para ter experiências de luxo, com os melhores produtos e os melhores profissionais que Londrina tem. E ela sabe do que fala. Há anos no ramo fashion, ressalta que a moda está em seu melhor momento. Então hoje tudo é permitido, desde o branco total, ao super estampado, ao neon, tudo é moda, salto alto, salto baixo. O mais importante é você encontrar o teu estilo e investir nele. Não seguir moda porque é moda, tem que usar aquilo que te cai bem. O mais importante é você criar o seu próprio estilo de ser e de se vestir. Um dia repleto de moda, tendência e estilo. O Fashion Day reúne diversos profissionais do segmento da moda aqui de Londrina. E agora eu mostro para você diversas novidades. Branco, branco e branco. Mas a gente está chamando esse desfile, esse final de ano, de Natal tropical. Porque as tampas vêm muito fortes também. Então eu acho que é o que a gente tem. O branco, que é o paetê, o brilho que já é nosso, do nosso Natal, do nosso fim de ano, nosso verãozão. E a estampa, que é mega brasileira, todo mundo fica bem. Brasileira gosta de usar. Então eu aposto nisso. Quer saber o que ela acha sobre moda e tendência? Para você, pessoalmente, o que é in na moda e o que é out? Como eu falei, para mim o in é você estar bem com você mesma e se vestir de acordo com a sua altura, com o seu peso, com a sua idade, com a cor do seu cabelo. Para você estar in, hoje não é seguir tendência. Só porque está na moda usar decote ou usar a costa de fora, se você não tem uma costa que está legal, não dá para usar. Tudo tem a ver com a idade também, né? Então eu acho que o win é ser você mesma. E dentro do que está aí na moda, você olhar no espelho, analisar e ver o que realmente fica bem para você. E o out é o contrário disso, né? Então está aí, a minha dica é essa. Seja você mesma. Mergulhadas na atmosfera fashion do evento, profissionais da beleza, moda, artes e decoração também contribuíram para que a sintonia fosse perfeita. Uma coisa que a gente não pode deixar de levar na mala de viagem, principalmente praia, agora férias, é o protetor solar, né? E junto com isso, eu sempre levo um... Como a gente acaba tomando sol no corpo e não no rosto, a gente costuma sempre cuidar do rosto, então eu sempre levo um pó bronzeador, que aí eu consigo fazer, né? Eu estou bronzeada no corpo todo, mas no rosto a gente dá aquele truque com um pó bronzeador, um pó iluminador que puxa com um tom dourado, que está super em alta agora para a estação. Qual que é a importância de um evento que reúne moda, beleza, luxo, né? Vindo a Londrina, trazendo três das principais blogueiras de moda do país, na sua opinião, como maquiadora? Eu acho que é bacana, porque eu acho que isso agrega muita coisa para a Londrina, né? É interessante ver a movimentação das mulheres de Londrina nesse evento. É um evento que está com maior sucesso, está cheio de gente. Uma mulherada aqui em Londrina que entende de moda, que entende de beleza. Então eu acho que isso traz valor para a cidade, eu acho que isso reúne as mulheres e faz com que a gente acabe ficando ligado com o que acontece em São Paulo, o que acontece no Brasil inteiro. Queria que você me falasse, Maria, qual é o item indispensável para você levar na sua mala de viagem? Oi, gente, tudo bem? Bom, se for pensar numa mala de praia, eu acho que, porque a gente está no verão, eu acho que um macaquinho como esse que eu estou usando, que eu amei, ele é super prático para jantar, para andar durante o dia, até para ir na praia, eu acho, como saída. E se for estampado, melhor, porque tem mais cara de verão e uma pegada mais fashion. Agora, Helena, você dá várias dicas de beleza, de cuidados com a pele também para as suas leitoras. Eu queria que você me falasse qual é o cuidado principal agora para o verão, que a gente toma bastante sol e tem que ter um cuidado a mais com a pele. Então, e no verão a pele fica ainda mais em evidência, porque a gente tende a carregar menos na maquiagem, usar uma base mais leve, menos pó. Então tem que cuidar mesmo da pele para ela estar bem linda, mesmo sem maquiagem. Então eu acho que o bom e velho produtor solar é indispensável. Agora, no verão, a gente fica com o corpo mais exposto ainda, sempre de biquíni. Qual é o cuidado com o corpo, que você não abre mão agora, principalmente no verão? Eu acho que o filtro solar, né? Eu tenho a pele bem branquinha, clarinha, tenho sargas frequentes. Então eu gosto muito de levar um filtro solar de fácil aplicação, que eu acho que a gente acaba tendo um pouco de preguiça, assim. Então, pensar no que seja fácil a aplicação. Acho que o filtro solar é essencial. Agora, meninas, para fechar, o que é tendência para o verão brasileiro agora nessa temporada? Olha, tendência agora para a próxima estação, eu vi muito agora nos desfiles, eu vi muito branco, assim, tanto no inverno, tanto no verão. Eu acho que deixa a mulherada chique, combina com todos os tipos de pele, com tons, e dá para você usar bastante acessórios, que eu considero um coringa, assim, para você se vestir, se destacar, bacana. Para você, Helena? Eu estou amando usar as blusas e vestidos que deixam os ombros aparentes. Então, decote canoa, que deixa o ombro bem aparente, eu estou achando super sexy, e acho que é a cara do verão. E para você, Maria? Eu acho que o comprimento midi vai continuar muito forte, ainda apesar de muita gente, muita mulher não se sentir bem, mas eu acho que é um processo, assim. Começou umas duas coleções atrás, eu acho que vai continuar. E, enfim, se você não se sente bem, põe um saltão, às vezes dá um up, e você consegue aceitar melhor a tendência. A seguir, tudo sobre o poder das joias. Você lembra Você lembra Você lembra Dos nossos sonhos, nosso amor Guardado aqui no meu coração Nada mais tem valor Aprendendo a viver Com bem e o mal a nos seguir Você lembra Você lembra Você lembra Da promessa de cumprir De ficar aqui com as crianças Eles só vão agradecer Cada dia traz algo especial E uma graça pra se dar Você lembra 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 está à primeira vista. As joias que entram em nossas vidas dificilmente perdem seu encanto. Fundada há 57 anos pelo espanhol Ernesto Diz, a joalheria Diz e Diz, hoje com a nova geração da família à frente, busca estar sempre antenada com o que há de mais atual, sem perder a essência e tradição. De todos os adornos que homens e mulheres já usaram ao longo de milhares de anos, as joias, sem dúvida, são o ícone de status e poder que melhor representa a sofisticação. E aliando o bom gosto à experiência, que Isabel Diz, proprietária da joalheria, busca eternizar momentos únicos de seus clientes. Isabel, as joias antes eram um símbolo de status, né, antigamente, e ao longo dos anos isso foi se transformando. Você que trabalha há tantos anos, mais de 50 anos, no mercado das joias, né, herdou uma tradição familiar, tem percebido essa mudança no comportamento da sociedade? Ah, sim. Hoje a joia é usada como adereço, vai muito da personalidade, tem pessoas que gostam de joias mais para o dia a dia, outras mais para ocasiões especiais. Então, mudou muito. As joias também mudaram em relação ao design, né? Antes eram mais clássicas, as pessoas mais tradicionais que buscavam as joias e hoje em dia tem sido cada vez mais arrojadas, seguem tendências de moda. Você tem trazido também essas tendências para a Diz? Sim, porque vai muito, assim, tem épocas das pedras, conforme as cores das roupas, também são as tendências das pedras. Nos dias de hoje, muito as cores como as safiras, né, rubis, esmeralda, tem a nefrita, que são no tom verde também. Então, são pedras que estão muito em alta. A arte da joalheria é uma das mais antigas. Brincos, colares, pulseiras e anéis são itens básicos, que ao longo de mais de 5 mil anos, têm sido reinventados a cada nova criação. Apesar de não ter como fugir do que já existe, é na customização e criação de peças exclusivas que a Diz e Diz conquistam um nicho de mercado ainda mais exigente. Às vezes a pessoa tem uma joia antiga e ela quer incrementar, ou ela quer criar algo exclusivo. Como funciona esse processo de criação da joia? Sim, nós fazemos muito isso. Às vezes você tem uma peça que você ganhou quando você tinha 15 anos e você não quer abrir mão, mas ela já está um pouco, assim, pequena, você quer uma coisa... E às vezes, sem desmanchá-la, a gente acrescenta alguma coisa, baseando nas tendências, no designer. Isso é muito importante. E se os diamantes são item de desejo de 9 entre 10 mulheres, não há como fugir da tradição quando o assunto é noivado. Além das alianças criadas por Isabel, o tão esperado anel de noivado pode traduzir mais do que um único momento. Vocês criam anéis customizados para um noivo que quer surpreender com uma pedra diferente, diferente? Ou até um metal diferente no anel de noivado? Muitas variedades, porque, como eu te falei, cada um vem com o seu sonho, assim, que a noiva sempre almejou e ele também no pedido de casamento. E hoje, muitos anéis, assim, solitários, como chuveiros, que a gente fala em anéis de chuveiros, lembra-nos de antigamente. Não, mas umas peças mais delicadas, com as laterais cravejadas, está usando muito. Criar joias práticas, clássicas e eternas simbolizam o DNA da tradição familiar. Porém, a profissão de ourives vai além da confecção. Quartzo, ametista, esmeralda e rubi. Nada impede a criação de peças ousadas e reverentes, mostrando design e requinte herdados de geração em geração. Eu tenho certeza que você já recebeu alguns pedidos muito diferentes, inusitados em relação a joias e, às vezes, estilos que não é bem o seu, mas que quando você cria, fica uma peça incrível. Isso já aconteceu? Quais peças foram essas? Já aconteceu e, tanto para mim como para o ourives, é um desafio, porque a pessoa idealiza uma peça como um sonho e você tem que realizar esse sonho. E a gente se empenha para surpreender o cliente. E é uma satisfação muito grande quando o cliente olha a peça e nos diz, olha, gostei. Já, já, looks para arrasar no fim de ano com o desfile do Fashion Day. Então sai daí! Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça! Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense Uma escola com a força do leão Acesse anglo-londrinense.com.br Para mais informações, 3375-7555 O que a gente sonha em alcançar? E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas de cá Tudo é possível e juntos podemos chegar O desfile do Fashion Day trouxe propostas que se misturam entre elegância e descontração. Uma mistura de bordados e tramas, com a virada do ano se aproximando, altas temperaturas e o verão tropical do Brasil. Os looks total white são uma das principais apostas para a temporada. Seja em vestidos longos, versáteis, que podem ser usados como saídas de praia ou ainda macaquinhos e vestidos mais leves. Aliás, outra forte tendência é o handmade, característica do vestuário no Brasil. Seja pelas rendas, tricôs e crochês, o feito à mão agrega ainda mais valor à produção. Passando pelos looks casuais e chegando à noite, os bordados no estilo barroco em tons de pérola ou metalizados mais rebuscados ganham destaque sobre tecidos leves e finos, equilibrando o look e conferindo toda a sofisticação que as datas festivas pedem. Saindo um pouquinho do monocromático, dando um toque de alegria e descontração, com os kimonos em estampas de animal print ou floral, eleita a estampa da estação. Agora, faça a sua escolha. Tem alguma dúvida em como usar o look Total White? Entra no blog Modas e Modos e me manda a sua pergunta. No próximo programa, você confere como se vestir para as contraternizações corporativas, com looks incríveis do Alto Verão Mobi. Um beijo e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho